Ae, atenção Ranei, segue o baile, hoje especialmente perereca parada não engole, ae, hoje especialmente mulher, lembrando que perereca parada não engole leite, caramba, putaria ao extremo, o extremo da putaria, putaria hardcore, você tá querendo mulher, fica a vontade tá, sinta-se em casa, seja bem vindo aqui no baile, ae, os amigos vão te tratar do jeito que você merece ser tratada, como se trata uma mulher de verdade, é com um lance e um copão na mão, daquele jeito, mulher, caramba, a em una vie ela desce gostoso, com um copo de wisqui na mão, perto da som com o GW cantando, vamos na vida, chega pra cá, mulher A que vontade que dá, a que vontade que dá, vou te botar, minha piroca, roliço, tu vem com a buzeta e começa a sentar, ai, que vontade que dá, ai, que vontade que dá Vou te botar a minha piroca roliça, tu vem com a buceta e começa a sentar Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolando a xerica menina na minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolando a xerica menina na minha piroca de cima pra baixo O DJ que tá tocando e a mulher largando o aço Fica de quarto na via zapada, vou te largar o caribaço Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolando a xerica menina na minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolando a xerica menina na minha piroca de cima pra baixo E aí DJ KR3, tá lançando mais uma danada Pra mim você é o mais pica danado Cacete, caralho, cacete, caralho, cacete, caralho Cacete, caralho, cacete, caralho, cacete, caralho